É, e o medalhista olímpico Arthur Zanetti está na nossa região desde segunda-feira. Ontem ele esteve em Mirassol, tendo um bate-papo com crianças e agora pela manhã em Rio Preto. A ação faz parte de uma iniciativa do Sesc no incentivo às práticas esportivas. No ginásio de esportes em Mirassol, Arthur Zanetti foi recebido com aplausos, muitos aplausos. O atleta é o maior destaque na modalidade ginástica artística na história sul-americana. Nas Olimpíadas do Rio, ele foi medalha de prata e um orgulho para o Brasil. Ainda mais ele, que é bem conhecido por causa das Olimpíadas do Rio. Então, vai ser um incentivo grande para esse monte de crianças que veio ver ele, a praticar mais esporte. Então, é um projeto que o Sesc está fazendo, é Move Brasil. Eles me convidaram para fazer essa cintura aqui pelo interior de São Paulo, que é falar sobre o meu esporte, falar um pouco sobre esporte de alto rendimento, mas também o grande objetivo é trabalhar a atividade física. A gente sabe que hoje o povo está bem sedentário, então a gente veio aqui para divulgar um pouquinho mais a atividade física, para tirar um pouquinho, um tempo do seu dia para fazer alguma coisa, alguma atividade. Arthur Zanetti nasceu em São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, no dia 16 de abril de 1990. Começou na ginástica artística aos sete anos, seguindo o conselho de um professor de educação física. Em agosto de 2012, em Londres, o Brasil ganhou o seu primeiro campeão olímpico na ginástica artística. Em outubro de 2013, também nas argolas, Arthur conquistou um título mundial inédito na Bélgica. Aos dez anos, foi campeão brasileiro nas argolas pela primeira vez. E toda esta trajetória foi passada para centenas de alunos de escolas municipais e estaduais de Mirassol, num papo bem descontraído. A gente veio incentivar, foi contar um pouquinho da nossa história de vida, como a gente começou, o que a gente faz, como foi as Olimpíadas, e acho que o mais importante é tirar a dúvida deles, abrir para perguntas, e a gente responder aí, porque aí é o mais interessante, ter essa interação com o público. Tantos prêmios, tantas conquistas, que servem de exemplo, para quem quer começar a praticar um novo esporte. Eu aprendi que você tem que se esforçar, né? E ele se esforçou bastante. Queria ser muito. Ah, igual ele, né, fazer aquelas coisas das argolas lá, ser muito legal.